Caso você jogue Fortnite no controle, seja no Playstation 4, Xbox One, Playstation 5, Xbox Series S, eu não sei onde você joga, pode ser até mesmo no PC, assista esse vídeo até o final, pois hoje eu vou passar pra vocês a melhor configuração de botões pra vocês estarem virando o pro player da vida aqui no Fortnite. E salve família, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. O que que fala com vocês? Sou eu, o Blunker, o rei dos consoles. E rapaziada, hoje eu vou trazer pra vocês aqui um dos vídeos mais importantes pra você que utiliza o controle pra jogar Fortnite. Pois hoje eu vou trazer pra vocês aqui duas das melhores configurações de botões ou de binds pra você que utiliza esse periférico pra jogar Fortnite. Basicamente, se você quer evoluir mais no jogo, você que tá perdendo muitas partidas, não tá ganhando nenhuma, ou pra você que já ganha todas e quer melhorar ainda mais, hoje, cara, você vai ter aqui duas das melhores configurações que a rapaziada tá utilizando na gringa. Muitos pro players estão utilizando essas duas configs de botões e eu vou passar todas elas pra vocês aqui, tá? Basicamente, cara, são duas configs. Se uma não servir pra você, você pode ir pra outra. Ou até se as duas servirem, você pode tá escolhendo alguma delas pra tá melhorando no jogo. Com certeza, sua habilidade vai mudar. Você vai virar um player muito mais consistente e vai começar a vencer mais e ganhar mais no Fortnite a partir desse vídeo aqui, tá? Mas antes, prosseguimos para as duas configs. Eu gostaria de pedir a você que tá assistindo esse vídeo, parceiro, pra não se esquecer de deixar aquele like, que é muito importante, e também a sua inscrição no canal. E caso for possível também, rapaziada, utilize o meu código lá na loja de Disney do Fortnite, porque eu tô basicamente sem nenhum apoiador, cara. A parada tá triste, tá feia. Então, se você puder, se você lembrar, cara, eu sei que você vai lembrar, utiliza meu código lá quando você ligar o console, se já tiver ligado, mano. Isso vai me ajudar demais, me apoiando. Código é um blocker, como eu já mostrei pra vocês aí, fechou? Então é isso, rapaziada. Sem mais delongas, já enrolei demais. Bora pro vídeo, bora pras duas melhores configurações de botões pra controle aqui no Fortnite. Então, bora lá, rapaziada. Já tô aqui no meu consolezinho, com controle conectado, jogando a 120 FPS, que agora eu vou passar pra vocês aqui, mano, nessa configuração de botões pra vocês estarem utilizando aí no Fortnite de vocês, tá? Como eu falei, são duas configurações, e bora pra nossa primeira. E, mano, se você não sabe como faz pra chegar nessa aba de config, você vai apertar ali a aba de options, configurações, e você vai, cara, vir enrolando até chegar aqui nessa aba do controle sem fio. Chegando aqui, a gente vai encontrar tudo, gurizada. E, mano, que é o seguinte, vai ser a config 1 e a config 2. Essa config 1 aqui, vocês vão colocar e vão fazer o teste. Se vocês não se tirem confortáveis jogando com ela, você vai colocar config 2, tá? O que a gente vai fazer aqui, mano? Vocês vêm aqui, ó, nessa barrinha aqui que eu tô mexendo aqui do lado, e vocês vão colocar em custom, ó. Custom, tá vendo? Custom. Custom. Colocou em custom, a gente vai poder alterar tudo aqui, rapaziada. E vamos lá pra nossas primeiras mudanças dessa aba aqui de configuração. Obviamente, isso aqui eu não vou nem falar, tipo, mirar com L2, atirar com R2, próxima arma, armateiro, isso que eu não vou mexer. A gente vai mexer daqui pra baixo, rapaziada, porque isso aqui vai permanecer pra todas as configs, fechou? Bom, vamos começar por aqui, rapaziada. O triângulo. Normalmente, o triângulo você utiliza pra puxar a picareta. Aqui a gente vai utilizar como disparada, tá? Porque como é muito botão, vai ficar uma parada meio confusa. Mas não se preocupe que a picareta, cara, vai tá do lado, mano. Vou passar pra vocês a binding secreta pra puxar a picareta, beleza? Coloca o triângulo como disparada, quadrado pra recarregar, bolinha pra alternar modo, e você vai colocar, cara, o X pra pular como já é de padrão desde sempre no Fortnite. X você não pode nem alterar, tem que pular com o X, parceiro. Beleza. Vindo aqui pra outra aba, o que você vai fazer? Você vai colocar o pra cima com o botão de inventário. Normalmente, o inventário fica ou no tutipede ou no botão lateral, você vai colocar ali no botão pra cima. O botão, a setinha pra esquerda, você vai colocar colocar marcador com comunicação com o esquadrão. A setinha pra direita, você vai colocar com a função de mapa, bastante interessante isso aqui. E aqui tá um segredinho, rapaziada. Você vai colocar esse bind aqui com a função pra baixo, tá? Basicamente, essa função pra baixo aqui vai fazer, cara, com que você consiga utilizar gesto e ainda escolher o seu otimizador durante a partida, que é uma parada que vai quebrar muito o seu galho. Por isso tem tanta função no Fortnite que o controle acaba ficando sem botões pra vincular. Então tá aqui o segredinho, mano. Coloca aqui, ó, pra baixo, gesto, replay, escolher otimizador. Se você não sabe como fazer isso, aperta em cima, vem aqui e coloca a função desejada, fechou? E aqui, gurizada, a gente vai utilizar o L, tá? A gente vai utilizar o L pra editar. E a gente vai utilizar o Tutipad pra alternar a picareta, ó. Vem aqui e coloca o Tutipad pra alternar a picareta, fechou? E a gente vai utilizar o R3 pra agachar e deslizar. Outra coisa também é os controles de construção, gurizada. O que vocês vão fazer aqui é tá colocando o L2 com peça de escada, R2 peça parede, R1 peça piso e L1 peça do telhado, tá? Feito isso, o que você vai fazer é colocar essa função aqui, rapaziada. Quadrado você vai colocar as armadilhas e o R3 você vai colocar a opção de alternar material barra armadilha. Porque basicamente se você precisar trocar ali da madeira pra pedra, da pedra pro metal, você vai trocar rapidinho com o botão R3, então facilita demais. E o macetezinho, rapaziada, pega esse macete e eu vou passar pra vocês aqui. O macete de como você tá redefinindo construção rápido, mano. Você vai colocar o L1 como redefinir e o R1 como confirmar. Você fez isso, moleque, saca só a velocidade que você vai tá, cara, reeditando a construção. Vou fazer aqui basicamente alguns edits, alguns edits bem simplesinhos aqui. Bom, fiz duas edits aqui, rapaziada. Saca a velocidade que você vai reeditar, mano, ó. É muito instantâneo, rapaziada. Se você colocar essa baixa que eu mostrei pra vocês, que é basicamente utilizar o L1 pra redefinir e o R1 pra confirmar. Basicamente você vai apertar o botão de edit, tá? Vou fazer mais um edit. Você vai apertar o botão pra editar. E rapidinho você vai apertar L1 e R1, ó. Reeditou, rapaziada. É uma parada muito roubada no Fortnite. E se você quiser começar a utilizar ela, mano, vai quebrar muito seu galho. Então faz esse teste aí e agora bora pra nossa segunda configuração. Então bora lá, gurizada. Aqui já na nossa segunda configuração, basicamente eu manti bastante coisa padrão do Fortnite, bastante coisa da última configuração, fechou? E eu queria deixar uma coisa clara pra vocês aqui, rapaziada. Basicamente quando o nome da função estiver em branco, tipo aqui, mirar com arma de fogo, você só precisa dar apenas um toque. Se a função estiver azul, você precisa ficar segurado. Tipo, comunicação com o esquadrão, você precisa ficar segurado porque é uma função azul. E a função rosa, você precisa tocar duas vezes. Então no caso, se eu quiser utilizar aqui, mano, basicamente disparada automática, eu vou ter que apertar duas vezes no botão pra ele utilizar a função, tá? Então só queria explicar isso pra vocês. Bora pra config, tá? Bom, o triângulo, cara, aqui, lá na outra configuração, a gente tava utilizando, basicamente como disparada, a gente vai utilizar ele aqui pra alternar a picareta, o padrão do Fortnite. O quadrado, a gente vai manter com recarregar, barra interagir. O bolinho, a gente vai utilizar ele na função de alternar modo, que basicamente todo mundo utiliza ele nessa função. O X, cara, não preciso nem falar, né, rapaziada? É X por lá, mano. E agora a gente vem pra cá, gurizada, pra outra parte da configuração, outra parte do controle. O que vocês vão colocar aqui é o seguinte, botão de cima como mapa, botão esquerdo, no caso, setinha pra esquerda. Vocês vão colocar ele com a função de colocar marcador e comunicação com o esquadrão. Muito importante isso aqui. O botão pra direita, a setinha pra direita aqui. Vocês vão colocar ele, cara, com a função de disparada automática. E a setinha pra baixo, vocês vão colocar gesto, barra replay, barra escolher otimizador de habilidade. Essa configuração vocês vão ter que colocar nesse lado do controle, no lado dos botõezinhos direcionais, beleza? O L, vocês vão continuar mantendo o editar. E, cara, o touchpad, a gente vai utilizar ele com a função de inventário, rapaziada. Assim, a gente vai utilizar o touch com a função de inventário, que vai ficar uma parada bem bacana pra gente. Coloca ele com essa função aí, com certeza vai quebrar um galho tremendo pra você. Opções de construções, rapaziada. A gente vai utilizar a mesma última que a gente utilizou na primeira config. Não vai mudar nada aqui. Triângulo, alternar, picareta, quadrado, selecionador de armadilhas. E o R3, mais uma vez, mantendo ele pra estar alternando de material pro outro e talvez umas armadilhas, fechou? E, cara, não pode faltar, rapaziada, com certeza, aquele macetezinho da edit que eu passei pra vocês. L1 redefinir, R1 confirmar. Isso aqui você tem que ter em todas as configurações, não precisava nem recitar nessa segunda configuração nossa aqui. Então é uma parada muito importante que você deve ter, tá, rapaziada? Então é basicamente isso, mano. Se for o vídeo de hoje, também foram as configurações, mano. Eu queria pedir a você que tá assistindo, que chegou a ter aqui, mano. Se você puder se inscrever no canal, você vai ajudar demais. Caso for possível também, parceiro, ó. Vai aí e apoie um blocker na loja, mano. Vocês não tem noção, tanto vocês me ajudam, rapaziada. Basicamente, eu tô sem nenhum apoiador, então qualquer tipo de ajuda lá é bem-vinda. E eu tô contando com a sua ajuda, caso você puder me apoiar lá, fechou, rapaziada? Então é isso, mano. Obrigado a todos. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Valeu e fui! E aí E aí Amém.